Uma cerimônia das mais concorridas com presenças ilustres foi o enlace matrimonial dos jovens Bruno e Carol. Nós do Metanoia participamos deste marcante evento social. Eu desejo aos noivos Bruno, que é meu irmão, a Carol, uma grande cunhada que eu conheci há um ano e me apaixonei por ela, pela pessoa que ela é. Eu desejo toda a felicidade do mundo, que eles cresçam juntos, que criem uma família linda, que tenham um filho lindo. Eu estou aqui para o que der e vier. Bruno e Ana, meu irmão, eu queria desejar com muita felicidade a sua vida, que você possa ser muito feliz, você e toda a sua família. Que possam ter ou esse filho que seja abençoado em sua vida, esses outros, outros e outros. Felicidades. Queria aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar Bruno e Carol por essa festa maravilhosa e desde já desejar-lhes um casamento repleto de felicidades, união, que eles sejam realmente muito, mas muito felizes e que continuem a viver juntos para o resto de suas vidas. O casamento de Bruno e Carol foi um momento festivo na sociedade baiana.